Ô, pessoal, que coisa boa! Um longa-metragem com um personagem que eu adoro, Monk. Tem personagens da televisão, das séries, que a gente se apaixona. Um deles, ó, House, adoro House, aquele dos Walking Dead também, que é meio exótico, mas também gostei, assisti tudo. Então, tem muitos seriados que marcam a gente. E uma série que eu adorava era a série Monk. Na época, não tinha serviço de streaming. Então, passava uma vez por semana na televisão, mas aí é Deus, precisa ter muita paciência. Então, o que eu fazia? Eu fui comprando as temporadas todas. Então, eu tenho tudo em DVD, o seriado Monk, porque eu adorava o Monk. Comprei tudo, né? Tenho Lost, tenho um monte de seriados que eu adoro. Comprei, fui guardando, guardando. Então, e aí, acabou. Teve o último episódio, muito bonito, mas faz anos já. Aí eu estou lá, sossegado, dando uma zapiada, vou na Netflix, começo a olhar, e aparece lá o Monk, um longa-metragem. Então, o que eles fizeram? O pessoal fez um projeto e conseguiu o patrocínio para filmar e reuniram todo o elenco antigo do Monk, né? E é um longa-metragem de uma hora e meia, que você, uma hora e quarenta, por aí, que você encontra na Netflix, com a história completa apresentando o último caso do Sr. Monk. Se você nunca viu esse seriado, não vai conseguir ver agora, porque eu não achei em streaming o seriado. Mas dia menos dia, eles lançam de novo. Só que este filme, eu achei, é recente agora, de final de 2024, 2023, 2024, é recente e está na Netflix. É só digitar lá Monk, o último caso do Sr. Monk, se assiste, Netflix, tranquilo. Ah, antes de prosseguir, deixa eu fazer um comentário. Se você não é inscrito no canal, então, pessoal, faz uma coisa, se inscreva, é só tocar o sininho, tem um sininho aí, apertou, pronto, está inscrito. E aí, terminando o vídeo, gostou? Dá um like. Quando você faz isso, o YouTube vê que o programa é relevante, é interessante, e ele programa passando para mais pessoas. E ao fazer isso, o canal cresce. E isso anima a gente a continuar nesse projeto. Eu quero fazer um bonito trabalho, compartilhando boas ideias. Então, me ajude. E para quem não conhece esse detetive, ele é um camarada. A história dele não dá para contar inteira, porque isso é na série. Mas ele era um policial, ele era casado, ele era brilhante. Sabe a pessoa que é atenta em tudo quanto é detalhe? Ele não deixa escapar nada. Enquanto o pessoal está pensando, ele já viu, já relacionou, já descobre, ele desvende os casos. E aí, a esposa dele morre, e acontece um monte de coisa. Ele fica traumatizado, ele sai da polícia, e depois ele vai prestar serviço para a polícia como uma espécie de consultor, porque ele consegue ver coisas que as pessoas não veem. E aí, a série vai sendo desenvolvida, mostrando os vários casos que ele resolve. Esse é o personagem. Só que ele é um camarada que tem toque, transtorno obsessivo compulsivo. O que é isso? Ele é aquele camarada que ele, quando está andando na rua, ele evita, se tem uma parte que está rachada, ele pula de um canto para o outro. Ele não gosta de andar em cima de ladrilho. Ele, quando compra, vai comer, ele precisa ter o ovo no lugar certo, as ervilhas no lado certo, o garfo de um jeito, tudo arrumadinho. Ele põe as coisas na mesa, ele mede a distância das coisas, tem que ficar tudo perfeito. Se não estiver perfeito, ele se incomoda. Ele vai na casa da pessoa e a mesa está bagunçada e ele começa a mexer as coisas de lugar para botar. Então, ele é um chato. Ele acaba sendo um chato. Ele usa o mesmo terno, o mesmo sapato, a mesma camisa. E quando abre o guarda-roupa dele, tem uns 100 ternos iguais, tudo igualzinho no cabide, do mesmo jeito, o sapatinho, tudo igual. Ele é cheio de manias. A água dele é uma água especial, então ele compra centenas e deixa tudo estocado, arrumadinho, guardadinho. Esse é o cara. Só que ele percebe tudo, ele vê detalhes. Ele faz terapia, mas não consegue. E aí, nesse filme, vão acontecer algumas coisas que eu achei muito inteligente, o jeito que o autor, o roteirista descobriu para essa continuidade, e vão acontecer coisas, o Monk está pensando, talvez, em dar final à vida dele, porque ele não vê mais sentido em viver. E aí acontece um monte de coisa. Tem um crime que vai acontecer com uma pessoa querida, que é uma afilhada dele. E aí, 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 assista o filme, você encontra na Netflix, é muito bacana, o último caso do senhor Monk. Eu já assisti, mas confesso, eu vou hoje, provavelmente, vou assistir de novo, só para matar saudades, porque é muito interessante, acho que você vai gostar. Assista. Olha, tem séries que não deveriam acabar, Monk é uma delas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho